Olá, boa noite. Obrigada, Raquel, por teres aceito esta conversa comigo para o Mulherio das Letras, que vai ser divulgado e partilhado com mulheres de todo o mundo. E eu vou começar a nossa conversa falando um pouquinho de ti. Diz-me que és gestora de recursos humanos e nasceste em Benguela, uma cidade bonita, que é onde eu nasci também, portanto somos conterrâneas, viveste no Donde Grande, passaste por Portugal, passaste por Lisboa, voltaste para Angola, estiveste em Luanda e agora estás no NABIP. Como é que tu te defines, tu mais à frente, pela informação que me mandaste e não só, porque eu também sei que também somos da mesma terra. Tu mais à frente vais falando sobre outros factos que eu gostaria de tocar, porque nem sempre toda a gente tem a abertura de se abrir e de conversar sobre o que é uma mulher moderna, madura, angolana, culta, a viver no deserto. Nós ouvimos falar em NABIP e pensamos deserto, mas há muito mais para dizer e para contar sobre a Raquel. Diz-me, Raquel, neste teu percurso, desde que nasceste em Benguela, na nossa terra, onde há uma bela cana de açúcar, não é? Até agora, conta-nos um bocadinho do teu percurso e fala-nos destes sítios por onde tu passaste, porque tu, como eu, nós passamos pela guerra, pela independência e vivemos várias coisas, mas desta vez serás tu a partilhar a história e não eu. Conta-me. Boa noite, Ruth. Aproveito uma palavra que usaste. cana de açúcar e açúcar foi realmente uma infância doce. Acho que foi o período mais doce da minha vida, justamente. Se calhar bastante adoçado pela cana de açúcar, que me fartei de comer hoje. Hoje, depois, fui mudando fui mudando para lugares muito contrastantes com mudanças muito bruscas. Grande, uma aldeia que pertence à província de Benguela. Estamos a chegar aos cortes. Isso, porque para Portugal. Saí dessa zona onde havia... E sair de uma aldeia de Angola para Lisboa e sair do verão para um inverno, que era uma coisa que eu nem sabia. Foi mesmo assustadora. Primeiro porque o clima era pesado, era brusco para nós. Depois, porque achei tudo muito cinzento. E achava tudo muito cinzento. O tempo, as pessoas, toda a gente se vestia de preto, de azul escuro, de cinzento, de castanho. Então, foi uma mudança brusca. Mas claro, o tempo... Minha segunda casa. Volto para Angola, novamente para Benguela, no pós-guerro, naquela fase... Era uma cidade estranha para mim. porque, depois dos conflitos armados e depois da independência, tudo muito diferente. Muito pessoal para mim. Depois de viver no ano de Benguela, onde... onde casei, onde fui mãe... Outra mudança muito brusca, sair de uma cidade onde todo mundo se conhece para a capital de um país. E acho que é... Sempre... São sempre mais... mais impessoais, mais... Foi abaixo um bocadinho, mas vamos continuar. Tinha chegado a Luanda, onde tudo... Mais uma vez, uma grande... um grande salto para a Luanda. Uma grande capital. E em que ano é que isso foi, mais ou menos? Em que ano foi a mudança? Olha, eu regressei... É assim, eu fui para Portugal em 2005, fui para a Luanda em 2002, e estou aqui no Namib desde 2012. Então, é assim que... Do trânsito infernal, da aglomeração de gente e chegar a um sítio onde é... onde é... onde é muita paz, muita tranquilidade, areia, 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 a perder de vizento, muito... onde eu tenho aprendido muito. Eu estou sempre a beber coisas novas, coisas diferentes. E eu acho incrível que tu me digas que estando num sítio mais calmo e mais pacato, tens bebido e aprendido muito, bebido da vida e da cultura. Mas ainda antes de chegarmos aí, porque por vezes a vida surpreende-nos onde nós menos contamos, ainda antes de chegarmos aí, eu devo-te dizer que à medida que foste falando nas terras por onde passaste, eu fiz um passeio contigo, por mais curioso que pareça e o mundo é uma ervilha, não deixa de ser uma ervilha, eu encontro uma mulher que faz o mesmo percurso que eu fiz, Benguela, Portugal, Portugal voltou atrás com uma pequena diferença. Tu voltaste para Namib e eu ainda estou em Lisboa, mas também estive em Namib. Quando falaste em Benguela, eu lembro-me daquela Benguela em que nós éramos pequenas, era a Benguela onde para nós era a cidade quente, era a cidade de férias, a cidade da Bahia Azul onde eu nasci, a cidade da cana-de-açúcar, que também diziam que era a cidade das mulatas bonitas, não é? Das mulheres bonitas. E Benguela era efetivamente uma cidade como se fosse uma sala de estar. Depois vens para Lisboa e falas então no teu choque cultural que eu também o senti, eu lembro muito muito bem, não desprestigiando nenhum nem outro país, claro, mas lembro-me quando vim para a Europa a primeira vez e eu cheguei no mês de Março e choveu 15 dias seguidos e eu perguntava a quem estava comigo mas será que não há sol neste país porque nós tínhamos saído diretamente do calor, não é? Uns 30 e tal graus sempre, 40, e chego aqui e estamos em Março e chovia, chovia, chovia e eu pensei eu vou ter uma depressão porque eu não aguento. o choque que tu tiveste foi o primeiro com o clima também? Sim, na mudança para Portugal sim, foi com o clima e com o ar sério que as pessoas tinham, as pessoas eram sisudas, nós aqui rimos-nos muito rimos-nos de tudo e de nada e foram o impacto maior foi sempre sem saber se as pessoas estavam zangadas se estavam aborrecidas com alguma coisa na vida dela então era muito estranho e eu ria-me para as pessoas mas depois sentia-me assim uma parvinha, uma palhacinha depois fui aprendendo a rir menos e depois depois de já estar ambientada então disse ah pronto agora já conheço isto e vou voltar a ser aquela Raquel do Dombro Grande e do Penguel e vou voltar a rir sempre e a dar gargalhadas alto porque o clima também condiciona as cores que nós escolhemos para vestir condiciona também a nossa disposição porque nós em África e tu e eu somos mais ou menos da mesma idade nós crescemos quando eu digo crescemos na rua não é que éramos meninos de rua mas nós crescíamos nos jardins nas casas dos amigos a brincar e pelas ruas fora juntavam-se as crianças todas porque o clima também se proporcionava e nós tínhamos uma cultura muito mais aberta não havia fim de semana e ainda é igual em Angola porque eu tenho ido aí não há fim de semana em que as famílias não se juntem não haja um bom calulú uma boa mambada um bom convívio quem sabe um pouco de viola voltamos volta-se então para Lisboa e sentimos aquele choque cultural porque precisamente isso foi como eu como comigo chego no inverno onde toda a gente tem frio e está tudo em casa aliás lareira gabardine quispos eu nunca tinha vestido nada disso e aqui foi tudo uma novidade eu sentia-me um verdadeiro astronauta com isso a única coisa onde eu não sentia assim muita muita diferença era foi precisamente na gastronomia porque embora em Angola tenhamos muitos pratos nossos em Angola temos a mesma gastronomia que que Portugal passamos então para a parte onde tu voltas a Luanda em que circunstâncias é que tu voltas a Luanda pronto eu saí de Benguela para Luanda porque portanto divorciei-me e o meu o meu atual marido é de Luanda e então eu fui viver para Luanda sim até hoje não não é uma cidade que eu goste eu não não consegui amar Luanda respeito Luanda foi uma cidade que me acolheu e lá vivi 11 anos mas é uma cidade que que me causa que me causa stress que não não me transmite calma onde eu não me sinto onde eu não me sinto confortável então eu não consegui aprender a gostar verdadeiramente de Luanda sim porque a Luanda que nós conhecemos hoje não é a Luanda dos nossos tempos de criança ou de há uns anos porque sabendo que houve uma guerra e eu já falei sobre isto mesmo para o Mulher Rio das Letras sabendo que houve uma grande guerra Luanda sendo a capital houve uma grande fuga de muita gente que estava fora de Luanda onde havia bombardeios e pronto situações de guerra foi tudo para Luanda e Luanda começa a abarrotar a ficar a romper pelas costuras literalmente daí que há hoje em dia acho eu uma certa tentativa de fuga para mim Luanda é chegar aterrar dar um beijo e um abraço à família e tentar sair porque a confusão e dá uma impressão que ficou um espírito coletivo na cidade de confusão e de temos que nos safar e temos que ultrapassar estas coisas e nota-se realmente que o povo que vive em Luanda é um povo que se desenrasca muito bem nós podemos ter mil e um problemas durante o dia mas durante o dia resolvemos todos porque há sempre qualquer coisa alguém na esquina alguém que conhece alguém que ajuda a resolver tu vais então para Luanda e é quando já vais com os teus dois filhos para Luanda os meus filhos não chegaram a ir para Luanda porque quando eu saí de Benguela para Luanda os meus filhos foram de Benguela para Portugal para os meus estudos portanto foram estudar para Lisboa e eu fui para Luanda sozinha recomeçar a vida uma mulher guerreira uma das coisas que eu admiro em ti é por saber que uma mulher que dá tantas voltas e eu sei porque também já o fiz mas reconhece aqui uma guerreira porque quando a gente começa começar e recomeçar é uma é uma característica de uma mulher que se adapta à vida e ao mundo certo? só por curiosidade por curiosidade estávamos a falar em Luanda e eu estava aqui a falar contigo e a conversa com umas cerejas e comecei a ter flashes de imagens de Luanda por exemplo irmos no passeio e termos fruta abacaxi enormes a serem vendidos temos manicures na estrada assim como temos em lojas temos de tudo um pouco se tu tivesses que caracterizar Luanda por três ou quatro situações como é que tu partilharias essa tua ideia de Luanda para quem nos está a ouvir? olha primeiro é que para mim Luanda é justamente a cidade do desenrasca em Luanda as pessoas são obrigadas a safar-se a fazer qualquer coisa da vida a não terem medo a arriscarem a inventarem portanto Luanda para mim neste momento em Angola é a cidade que obriga qualquer pessoa a ser criativa a fazer qualquer coisa que seja em Luanda a necessidade é a mãe da criatividade não é? e Luanda é acho que é proibido em Luanda não se fazer nada e depois como tu referiste devido à guerra e a estar em Luanda gente de todas as partes do país é uma cidade muito rica culturalmente porque Luanda tem todas as culturas e é uma cidade que apesar de tudo e apesar das dificuldades das carências das falhas tem muita vida cultural tem teatros tem espetáculos de rua e tens grupos de malange tens grupos de benguela tens todos os tipos de culturas do norte ao sul ao semba da rua Luanda é uma cidade cheia de vida ainda bem que tu referiste à parte cultural porque geralmente quando uma capital se enche de muito de povo de muitos sítios ela tem a tendência de perder um pouco a sua personalidade Luanda foi como Luanda vestiu a capa e adaptou-se ao que se passava toda a gente adaptou-se mas ninguém perdeu a sua cultura as suas raízes ouve-se muito em Luanda pelos passeios e quando se conversa que eu estou em Luanda mas eu sou de benguela eu estou em Luanda mas eu sou de onde e vê-se que esta multiculturalidade passou misturou-se mas não se perdeu nem Luanda se perdeu nem Luanda se perdeu continua a ser uma cidade de referência para tudo para tudo tanto no mais difícil no mais complicado e o que eu acho muita graça e não sei se tu certamente tens episódios para partilhar são as crianças da rua as crianças de Luanda quando nós dissemos que nós crescemos na rua nós temos aí crianças super super expeditas desenrascadas eu lembro-me de ser ajudada por crianças porque elas conhecem os cantinhos todos aliás as crianças chegam onde mais ninguém chega situações de animação crianças que dançam crianças que trabalham crianças que aproveitam vão estudar é uma riqueza que começa é uma riqueza uma diversidade que começa de criança até os adultos se tu tivesses que escolher um sítio o teu sítio preferido ou que escolherias para Luanda qual seria e partilha um bocadinho desse sítio desse ambiente eu por exemplo gosto muito da Bahia pois eu talvez talvez partilhasse a ilha a ilha de Luanda eu acho aquela zona eu acho que aquilo caracteriza muito essa descrição essa realidade é uma zona onde há uma mistura de gente há pescadores natos da ilha de Luanda há pescadores que foram do Quanzasul para ali há pescadores de Benguela há uma riqueza gastronómica muito grande na ilha de Luanda tanto de pratos de pratos tradicionais angolanos como de comida de comida estrangeira não só portuguesa então eu acho que a ilha de Luanda é assim uma zona muito especial muito onde se sente é uma zona que sentes a alma de Luanda sim eu penso que um estrangeiro que chega a Luanda se ficar dois ou três dias ali na ilha e quando eu digo na ilha falo nos restaurantes e na praia mesmo acaba por em três ou quatro dias perceber um bocadinho do que é Luanda porque acho que ali está muita coisa concentrada está ali um núcleozinho sim até a nível de arte sabes que ali há pequenas galeriazinhas há escolinhas que dão aulas de semba aulas de quizomba é muito interessante tu passas por sítios que olhas e que parece que aquilo não é nada e depois espreitas por um murozinho e vês que lá atrás tem uma coisa muito interessante está alguém que está a ensinar a tocar instrumentos musicais entras num becozinho assim meio sinistro mas naquele beco estão duas pessoas que dão aulas de dança então eu acho que um bocado do fascínio de Luanda está ali concentrado na ilha no mistério o mistério de Luanda está na ilha então olha eu vou vou fazer vou lançar aqui um reto quando eu for a Angola se me encontrar contigo em Luanda eu vou contigo à ilha e tu vens passear comigo na Bahia e vamos comer um gelado um gelado de muqua muqua que é o fruto do imbondeiro não sei se toda a gente conhece mas é um fruto diferente com sabor seco característico mas os gelados de de muqua na Bahia são assim uma coisa é uma coisa que deve ser feita e depois encontrarmos aqueles sembas de rua em que nós vamos a passear de repente alguém traz um rádio põe o rádio no chão e temos várias pessoas a dançarem e quando tu vês estás a dançar também e estás ali no meio daquela rua a música acaba cada um vai embora para casa e viveu-se uma das coisas que eu acho que a mulher angolana se orgulha muito é primeiro da nossa capacidade de fazermos muito do pouco que temos porque quer a gente queira quer não Angola é um país que teve 30 anos de guerra e com isso sofreu e com isso as mulheres tiveram que parir tiveram que criar tiveram que estudar e trabalhar e nunca dissemos que não e tu referes aqui uma coisa que é que eu vou eu vou te citar se tu não te importares que é precisamente o orgulho de ser uma mulher angolana e quando eu digo o que é ser uma mulher angolana implica muita coisa implica até coisas que nem toda a gente tem a coragem de dizer ou pensam que não é correto e nós temos uma abertura de dizer eu sou assim e é assim que vai ser tens aqui uma frase que eu de tudo eu gostei muito que diz sou uma mulher muito independente defensora da liberdade da justiça e da igualdade já lá vamos chegar porque tu a seguir dizes sou muito contestatária como qualquer boa mulher angolana temos que ser depois diz sou mestiça filha de pai branco e mãe mestiça neta de uma negra de Luanda e de um branco descendente de austríacos e aqui foi um momento em que eu me arrepiei porque senti na pele o orgulho que nós temos de toda esta cor que nós trazemos os nossos os nossos genes são feitos de muitas cores nós somos filhos do vento filhos do deserto e filhos do arco-íris e tu referes aqui toda a tua linhagem basicamente e tu tens orgulho nisto conta-me o que é para ti ser uma mulher angolana esta mulher que se diz mestiça que se diz independente que se diz livre que se diz contestatária explica-me o que é para ti ser uma mulher quem és tu como mulher angolana olha eu como mulher angolana acho que sou uma mulher corajosa uma mulher aberta a mudanças uma mulher que me adapto com alguma facilidade porque porque acho que as mulheres angolanas têm esse privilégio e a vida as moldou a isso acho que são muito poucas as que se mantiveram sempre a viver no mesmo sítio e nos mesmos moldes ou seja a mulher angolana deu muitos trambolhões na sua vida fruto da guerra dos sistemas políticos e tudo mais e esta força que nós temos em ser africanas em sermos misturadas em termos uma costela europeia uma costela africana uma raiz negra uma raiz branca eu acho que isto faz de nós pessoas mais completas mais fortes eu eu tenho um orgulho enorme de ser descendente de negros um orgulho enorme de ser descendente de brancos eu tenho um orgulho enorme porque a minha família tem gente clara com carapinha tem gente escura com cabelo liso tem gente escura com oito azul tem brancos com e é eu acho que eu defino-me como uma mulher com atitude uma mulher aberta para o mundo sem medos capaz de enfrentar o que vier porque já já mudamos muito já vimos coisas como eu te disse já passei bruscamente de cidades e até de países porque ir de Angola para Portugal com 11 anos é uma coisa muito brusca muito forte e então este sentido de liberdade de termos que lutar por nós pelo que é nosso defender os nossos não precisarmos que alguém nos comande não termos medo de ir à frente eu sou muito assim e acho que as mulheres a maioria das mulheres angolanas são muito isso lutadoras empenhadas até de certa forma atrevidas atrevidas no aspecto de serem ousadas de tentarem curiosas e vaidosas também há uma que há que há eu acho que vaidoso toda a mulher é e deve ser contudo há uma diferença entre a peneira e a vaidade as peneirentas e as vaidosas a coisa já é diferente mas eu acho que sim que nós somos vaidosas nós temos sempre um brinquinho ou uma coisa assim que queremos pôr com o nosso estilo se nós olharmos neste momento tu e eu transpiramos alguma coisa de cultura eu tenho a minha blusa com padrões africanos e tu tens as tuas miçangas maravilhosas ao pescoço que nos caracterizam tudo isto tudo isto são coisas que fazem de nós mulheres africanas e quando eu falo na mulher africana não estou do todo a desprestigiar mais nenhuma mas estou a dar a conhecer o que é para nós ser uma mulher angolana há pouco tempo a falar com uma com uma senhora que é bastante sábia que eu admiro muito ela disse-me que nós trazemos em nós todos os nossos avós todos os nossos pais e projetamos também já em nós já começamos a projetar os nossos filhos e os nossos netos e se nós formos a ver é exatamente isso que tu testemunhas aqui e que dizes que eu tenho família negra família austríaca família daqui família dali e isso faz com que nós pelo menos para mim é assim e corrija-me se não for para ti faz com que nós tenhamos a capacidade de abraçar tudo o que vem ter connosco porque nós somos parte de um todo e o todo está em nós e é essa é essa maravilha é isso que eu amo muito em ser angolana é a capacidade de conseguir abraçar tudo o que vem ter comigo passando aqui para a outra parte tua tu dizes que és muito contestatária defensora da liberdade já tiveste alguma situação na vida ou algum momento em que tiveste que defender verdadeiramente a liberdade não num episódio assim específico grandioso mas sou uma mulher que no meu dia-a-dia no meu dia-a-dia estou permanentemente a defender a liberdade e a justiça qualquer ato que eu veja qualquer repressão que eu veja eu reajo e reajo seja perante autoridades seja perante entidades militares pondo-me às vezes em risco tenho essa coragem e as mulheres angolanas na sua maioria têm essa coragem acho que até um bocadinho mais do que os homens somos mais refilonas somos mais refilonas mas se for preciso é mas se for preciso pegar na catana a gente também pega na catana e vai em frente e desbrava o mato e segue para a frente eu lembro-me do meu pai que Deus tem e não consigo viver sem fazer referência aos meus pais como tu e como nós sabemos mas o meu pai dizia que uma mulher angolana é como um carro de luz mas a todo o terreno porque ele dizia que a mulher angolana deve enfrentar tudo e consegue ir a todo o lado porque a guerra e a vida assim o fez e proporcionou portanto ao fim do dia quando nós pensamos eu nunca me senti uma coitadinha ou uma vítima por ter passado por uma guerra por um campo de refugiados nunca me senti isso antes pelo contrário sinto que a vida me deu ferramentas para eu hoje não ter um ataque de nervos se partir uma unha isto exagerando as coisas conseguimos enfrentar tu sentes que a guerra que estas mudanças todas as dificuldades que a mulher angolana passa e passou porque é evidente que sim sentes que isto te fortaleceu e te imbuiu de um espírito de guerreira ai sim sem dúvida sem dúvida nenhuma depois de passar por uma guerra perde-se muito o medo aprende-se a valorizar coisas mais simples mais pequenas e aprende-se a conviver melhor com as dificuldades porque vês coisas tão graves que a partir daquele momento para ti a televisão a variar ou ficar um dia sem luz já não é nada que seja considerado como nós dizemos a chuva eu vejo quando vejo pessoas a fugirem da chuva eu costumo dizer mas a chuva só molha a chuva não mata e lembro-me de ser mais nova e dizer isto e houve uma senhora que disse mas a menina não deve ser de cá e eu disse não porquê e ela disse porque não foge da chuva a menina não chove e a chuva para nós era uma brincadeira era uma delícia que chover e sentir o cheirinho da terra da terra molhada e e a chuva não efetivamente não mata só molha assim como a vida a vida não mata mas ensina não é a vida não mata mas ensina diz sabes que uma coisa que quando eu regressei de Portugal me fez alguma confusão era achar que as mulheres quando perdiam filhos e quando digo as mulheres digo daquelas camadas mais mais baixas do estrado social mais mais pobre mesmo eu ficava com a sensação que aquilo não lhes estava a doer muito não lhes estava a custar muito parecia que elas encaravam a morte de um filho de um irmão de um marido com alguma naturalidade lá está fruto da guerra e de terem visto tanta gente a ser morta e de terem visto tantos mortos aprenderam a aceitar a morte a lidar com a morte com alguma naturalidade e aquilo que se calhar faz sentido e que nós todos deveríamos aprender e lidar com a morte dessa maneira claro que aquelas mulheres têm sentimentos como eu como tu claro que o filho dela para ela é como o meu para mim a tua para ti e lhes doía mas elas não deixavam transparecer essa dor como eu como eu vinha de Portugal e via e não precisavam não precisam de psicólogos elas curam-se sozinhas elas dão colo a elas próprias elas dão colo a elas próprias eu acho que a guerra a guerra aumentou o colo da mulher angolana e quando eu digo o colo nós somos capazes de abarcar e de aceitar muito mais do que pensamos alguma vez conseguir fazer se tínhamos um cesto que cabiam cinco ou seis emoções nós agora temos um cesto que cabe um manancial de emoções de experiências e que de uma forma muito importante e eu acho que muito muito suave e descontraída nós vamos passando para os nossos filhos e vamos partilhando umas com as outras as histórias que vivemos tu falas-me aqui que és muito pragmática és positiva gostas de sonhar pelo prazer de sonhar e que és uma forte defensora da mulher do povo e aqui temos dois pontos que eu gostava de explorar um bocadinho primeiro quando tu falas da mulher do povo estamos a falar daquela mulher trabalhadora que trabalha de sol a sol que mantém que leva o filho às costas que leva a fruta na cabeça e vai quais são as dificuldades que a mulher do povo encontra porque cada país tem a sua mulher do povo mas hoje como estamos a falar de Angola e da mulher angolana como é que é esta mulher do povo para além de já saber aceitar a morte com coragem como é que é esta mulher do povo Olha a mulher do povo é é é bastante bastante desvalorizada bastante esquecida muito desinformada muito desinformada muito marginalizada e que para mim são as mulheres mais lutadoras mais corajosas mais valentes elas elas trabalham elas têm 4, 5, 6, 7 filhos elas andam a pé elas dormem pouco elas lutam pela vida ferozmente elas são verdadeiras lioas muitas delas abandonadas pelos maridos ou sabendo que os maridos têm mais uma ou mais duas mulheres algumas até aceitando os filhos dos maridos feitos com outras mulheres e são mulheres que não baixam os braços e são capazes de perder um filho hoje e depois de amanhã estarem a pergoar a sua cesta de fruta ou o seu peixe na cesta em cima da cabeça e eu tenho um respeito enorme por essas pessoas um carinho acho que elas nos dão uma lição de vida grandiosa se alguma mulher de uma classe superior tem a coragem de ser arrogante eu penso que perante essas mulheres só tem é que sentir vergonha então eu compro o que posso claro que eu não desempenho nenhuma função na sociedade que me permita propriamente fazer mudanças a esse nível mas faço a minha migalhinha enquanto cidadã enquanto andulana isso é tão importante sim sou uma palestrante de rua sabes estou sempre estou sempre a conversar com as quitandeiras com as vendedoras e a alertá-las e ensiná-las e a dizer olha não tens que exigir isto isto é um direito teu tens que fazer assim não aceites não deixes já já foste os teus filhos estão registados então faço faço a minha migalhinha porque estou permanentemente a olhar para elas conheço uma vendedora de fruta que vai quase sempre ao nosso serviço vender a fruta com uma bacia pesadíssima eu trabalho no segundo andar num edifício que não tem elevador e eu peço aos meus colegas por favor homens venham ajudar ela a pôr a bacia no chão e eles levantam saem da secretária do computador e ela não entra no secretário fica ali nas escadas e põe a bacia dela no chão e compramos a fruta e eu fico ali a pregoar vá lá compre fruta ó colega olha ela tem maçarocas são só cinco para ela não voltar para casa compra lá maçarocas tu até gostas então e ela fica toda feliz porque já deixa as escadas com a bacia muito mais leve e com algum lucro e converso com elas porque elas são tão desacarinhadas tão desamadas são máquinas de trabalho pura e simplesmente então eu tento eu tento dar-lhes carinho passo por uma quitandeira e digo estás muito bonita gosto muito dessa dessa tua blusa olha vamos fazer uma permuta vais me dar essa pulseira e eu vou te dar um lenço são pequenos gestos que eu penso que fazem bem ao ego de qualquer pessoa e muito mais humanizam humanizam as pessoas eu estou a ouvir falar e mais uma vez estou a passear pelas ruas de Angola e levaste-me precisamente ao Lubang e ao Namib porque são efetivamente sombras e custa-me muito dizer isto que hoje em dia num país onde se onde se fala da democracia dos direitos humanos e por aí fora nós ainda temos e lá estamos nós a bater no velho na velha história ainda temos mulheres que não sabem e não conhecem os direitos delas ainda temos mulheres que são usadas para reproduzir e trabalhar porque é tão triste não é cru como isto e nós sabemos que a idade média a expectativa de vida da mulher angolana a mulher do povo angolana vai dos 35 aos 40 porque têm filhos trabalham têm filhos trabalham têm filhos trabalham não param de trabalhar não descansam e como tu dizes dormem pouco trabalhem muito acolhem os filhos umas das outras que eu acho lindo quando são crianças as crianças que tiverem são todas daquela mãe aliás por isso se chama mãe e tia e tio mulheres mais velhas porque aquela mãe abraça todos e aquela mulher do povo acaba por ser o povo acaba por ser a estrutura ou a base da estrutura que mantém todo o mecanismo a andar e eu lembro-me de uma em particular como tu que ela parecia uma sombra ela só fazia aquilo que era só trabalhar levar os filhos atrás e só fazia isso até que um dia eu comecei a olhar para ela com mais cuidado e os olhos destas mulheres os olhos destas mulheres contam histórias os olhos destas mulheres eu quase diria que regavam uma alma de compaixão porque eu precisava de as entender e precisava de as conhecer melhor e conheci e aprendi muito como tu dizes aprendi muito sobre a humildade sobre a partilha sobre o saber desenrascar sobre o amar e sobre abraçar e Angola continua a fazer continua a fazer com que as suas mulheres riam e sangram nós sangramos e rimos ao mesmo tempo mas a mulher angolana também diz que enquanto eu rio não choro não é? é um grande modo eu quando estou a rir não sei chorar dizia Paulo Flores numa música que eu ouvi cantar há pouco tempo falando agora eu ficaria aqui horas a falar contigo sobre o povo de Angola e as crianças de Angola e eu espero mais tarde poder fazer outra conversa contigo onde vamos falar sobre as crianças de Angola tu já falaste nas dificuldades da mulher do povo que é o não ser reconhecida o não ser amada o ser desamada que ainda é pior e desinformada e fiquei muito contente sinceramente quando te ouvi dizer que tu tentas fazer o teu bocadinho porque se todas nós estejamos nós onde estivermos fizermos o nosso bocadinho para informar para ajudar para valorizar a mulher que está ao nosso lado eu penso que este mundo começa a pertencer mais às mulheres do que aos homens sem desprestígio para os homens claro agora voltando para Raquel a minha amiga que é é uma mulher independente há uma mulher moderna que vive no deserto porque é assim certo Namíba é uma cidade que está na costa e é bizarro ver areia e depois mar explica descreve-nos um bocadinho a paisagem do que é Namíba onde tu vives porque é uma cidade pouco falada olha é uma cidade muito pequena muito muito calma muito pacata eu costumo dizer que é uma cidade onde quase nada acontece porque é uma cidade que não tem não tem muita vida cultural vai tendo alguma mas mas não não tem permanência vida cultural porém é compensada com a beleza da paisagem quer dizer nós temos nós temos nós temos o privilégio de ter deserto e mar de ter dunas e praia de ter velvichas então é daquelas coisas eu às vezes digo assim caramba não se pode ter tudo não é também não queremos ter isso e depois ter então eu às vezes digo a cidade é muito pacata não tem nada mas para que é que a cidade precisa de ter coisas se nós à volta de toda a cidade ficamos deslumbradas com a paisagem sem dúvida tens o deserto que olha uma coisa que com que eu aprendi a lidar foi com o vento o vento sempre diz muita confusão mas eu amo o vento eu dizia sempre eu não gosto muito de chuva mas pronto eu não sou friorenta portanto o frio para mim não faz confusão mas o vento o vento ai o vento é que me chateia e eu vim para uma cidade que é deserto e que tem vento todos os dias todos lá o vento aí castiga é verdade então lá está estamos sempre a aprender sempre a acrescentar coisas sempre a ficarmos mais ricas aprendi a gostar do vento a saborear o vento a lidar com o vento de forma natural porque nos primeiros dias eu dizia ai eu estava para ir ao sítio tal mas depois estava a fazer vento e não fui mas depois percebi não sei não valia a pena então o vento para mim começou a tornar-se uma coisa natural um elemento pronto como o sol como o calor como a chuva sim se nós se nós é Luanda deixamos que o calor nos abraça porque não deixar que o vento nos abraça no Namib sabes que eu amo o vento e na minha escrita falo muito sobre o vento e sobre a força do vento e por aí e agora quando tu me disseste que Namib tem muito vento eu imediatamente fui para para a Bahia ai agora esqueci passou-me o nome Bahia das Pipas Bahia das Pipas exatamente fui para a Bahia das Pipas e o que eu senti a primeira coisa que me veio à cabeça foi o vento a vir do mar e uma situação em que eu estive perante o mar braços abertos e tive aquela noção majestosa que é o deserto por trás e o mar à frente e pensei quão abençoada sou eu quanta gente pode dizer que eu estive exatamente entre o mar e o deserto e no Namib nós sentimos isto o próprio povo adapta-se muito bem ao deserto e ao mar e temos aquela linha ali ao pé da praia que desde o marisco desde o peixe grelhado desde a Quintandeira a criança de rua a criança que não é de rua só nessa avenida há uma riqueza de vida imensa passar por esse esse passeio é maravilhoso e eu vejo que tu também captas isso e será isso uma das coisas que te fez apaixonar por Namib o antigo Moçambos olha a minha família paterna é natural de Moçambos e do antigo Porto Alexandre que agora se chama Tombla então acho que já havia esta ligação este amor ascendente e e nunca me passou pela cabeça alguma vez viver na cidade na terra do meu pai e dos meus tios mas por questões de trabalho porque o meu marido foi transferido para o Namib em serviço e ele ele quis aceitou porque quis porque teve interesse nisso é um homem que não vive em cidades que não tem um mar é um apaixonado pelo mar e eu vim vim quase que por arrasto mas vim assim meia desconfiada logo com o vento estás a perceber e eu a dizer não sei se me vou dar muito bem aqui isto tem muito vento mas depois comecei a ficar fascinada claro claro tive uma professora de yoga que nos disse que o deserto pelas suas características naturalmente faz com que as pessoas que vivam nele e à volta dele sejam mais calmas mais lentas não sei até que ponto isso é verdade ou não o que é certo é que as pessoas do Namib são lentas eu digo ao meu marido caramba as pessoas não são como em Benguela e como em Luanda as pessoas aqui são lentas é tudo aqui eu ouço muitas vezes a palavra calma aqui usa-se muito a palavra calma tem calma Dona Raquel tenha calma tem calma vai se fazer tem calma eu vou é muito é muito assim então eu penso que ela terá alguma razão para dizer isso não é deve ser baseado em alguma coisa porque realmente as pessoas aqui são são assim são relaxadas são lentas são calmas aliás toda a paisagem toda a paisagem já te dá uma uma paz de espírito porque tu tens uma vastidão de mar de um lado areia do outro não tens a confusão do teres que te desenrascar tu vais daqui ali com calma e conduzes daqui eu lembro-me quando fiz a viagem de Luanda a Namib fiz norte a sul de Angola lembro-me que à medida que fomos descendo eu e o meu pai fizemos essa viagem à medida que fomos descendo o povo estava mais calmo mais calmo e o meu pai dizia filha olha a tua volta a própria natureza educa o homem e eu acho que o Namib fez isso eu acho que as cores as próprias cores o azul o azul do céu o azul desverdeado da água os tons de terra os tons bege do deserto o som do vento o som do mar eu acho que todo esse clima é propício à calma eu acho que eu costumo dizer às pessoas minhas amigas e às pessoas de família quando quiserem descansar quando quiserem relaxar quando estiverem estressados venham ao Namib venham a passar férias ao Namib eu e o meu marido estamos sempre a fazer essa publicidade às vezes às vezes até vou a ir a Portugal de férias e ai estou estou esgotada estou tão cansada tão farta e eu digo vai passar férias ao Namib que ficas logo zen realmente eu acho que o clima e o o cenário portanto as características entraram em nós não é? nós ficamos contaminados pelo pela natureza que nos rodeia assim como também a mulher angolana é uma grande a mulher angolana é uma grande amante da natureza e de tudo o que ela nos dá e ensina e eu acho que temos tanta riqueza em Angola em termos de paisagem em termos de mesmo riqueza natural os minérios as águas temos tanta coisa aí para usufruir que eu pelo menos quando estou aí durante períodos mais longos eu por vezes até me esqueço que há um país que sofreu tanto e que sangrou tanto e que como eu costumo dizer que enterrou tanto o filho porque a natureza abraça-nos de uma forma que nós esquecemos e é a natureza que nos chega a acalmar isto quando estamos perto da natureza quando vamos para a cidade de repente ficamos pertos e acordamos e temos que nos safar completamente a Raquel que está aqui a falar comigo hoje como é que se vê como mulher angolana daqui a 10 anos vamos supor que daqui a 10 anos tu olhas para trás ou olhas para a frente e dizes onde é que eu vou estar como é que vai ser o meu país como é que vai estar a mulher angolana daqui a uns 10 vou-te dar mais 10 de desconto 20 daqui a 20 anos o que é que tu gostavas de ver mudado vamos olhar para o futuro pronto gostava em primeiro lugar gostava que este país tivesse mais estabilidade política económica como é lógico porque é a base de tudo gostava que houvesse uma educação muito mais abrangente e com muito maior qualidade isso também é uma das minhas bandeiras a educação a educação portanto eu gostava que daqui a 20 anos todas as crianças tivessem acesso à educação que a educação tivesse mais qualidade que fosse uma educação mais rigorosa isenta de influências políticas de corrupções e gostava que daqui a 20 anos as mulheres fossem mais mais respeitadas as tais mulheres do povo tivessem uma condição de mais respeito que houvesse organizações organismos que que as protegessem mais que voassem mais pelos direitos delas pelas necessidades delas porque muitas vezes elas não não fazem as coisas porque não não tem não tem capacidade não tem não tem capacidade académica não tem sequer meios meios de comoção para para resolverem alguns problemas eu ninguém sabe o dia da manhã mas eu acredito que daqui a 10 anos eu continuo a estar aqui no Namib porque a partida já fiz do Namib a minha terra definitiva e então intenciono sair muitas vezes daqui para passear para ir beber de outras de outras culturas mas viver mesmo penso que sim que vou viver aqui mais 10 anos e isso se pudessem mais 20 ótimo mas gostaria que nesses 10 anos eu visse outro outras crianças crescerem evoluírem de outra maneira eu Raquel eu estou a falar contigo e de vez em quando arrepio-me porque o que tu dizes é tão verdadeiro para mim e ressoa em mim de tal maneira que eu sinto-me viva só de conversar contigo porque eu concordo com tudo o que tu dizes compreendo já vi já cheirei já pisei aliás eu quando voltei a Angola passaram uns tempos de não estar aí a primeira coisa que eu fiz quando desci do avião foi descalçar-me porque eu queria pisar a minha terra e este amor que se tem e que se nutre pela nossa terra dá-me a impressão que quanto mais sofrida mais nós a amamos porque nós amamos o povo e amamos quem nos rodeia Raquel eu ficaria aqui mais duas ou três horas mais uma vez estou-me a arrepiar porque eu estou a falar contigo estou a passar pelo Lubango estou no Namib estou no deserto estou a beber leite azedo estou a beber kisangua estou a dançar um bom kisomba estou a comer um muamba à mesa com a família que são tudo coisas que nos estruturam e que nos dão este peito e tu acabas uma das partes que tu mandaste e que me tocou bastante acabas dizendo sou uma mulher angolana com muito orgulho da minha raça e no meu continente e eu agradeço-te por isto porque estejamos nós onde estivermos nós vamos ser sempre angolanas ou portuguesas ou alemãs vamos sempre pertencer à terra que nos viu nascer a nossa mãe pariu-nos mas foi a terra que nos gerou não é? e eu agradeço pelo teu testemunho tão simples tão descontraído que tu partilhaste um pouco da tua vida da tua terra e do teu povo que é meu também com muita honra com mulheres de todo o mundo eu vi aqui e sei só para acabar que tu também gostas muito de ler e de escrever escrevinhar escrevinhar pois tu escreves escrevinhar eu penso escrever porque também já li algumas coisas tuas tu quando escreves escreves sobre o que e sobre o que é que gostas de escrever eu geralmente escrevo sobre coisas coisas que vejo factos que de alguma forma me impressionem pela positiva ou pela negativa coisas que me comovem e coisas que me revoltam escrevo sempre baseada nesses dois princípios ou sobre coisas que me comoveram ou sobre coisas que me chocaram gosto por isso eu não uso não uso o termo escrever uso o termo escravinhar para as pessoas perceberem é emotivo que é emotivo é emotivo estou uma pessoa que gosto de escrever gosto de deitar cá para fora o que sinto o que penso e gosto de partilhar e gosto muito de ler sempre gostei muito de ler nunca nunca mesmo na adolescência nunca fui miúda de novelas de séries de televisão fui muito de ler 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 gosto muito de ler foi aí que nós nos conhecemos por causa de tu gostares de ler que há meses que eu quero fazer chegar a ti dois livros e não sei se já chegaram ainda não chegaram a minha única coisa a única coisa que me dá dá a lenta é eu saber que eles estão bem entregues estão em boas mãos tenho falado com a tia Lena falei ontem com ela voltei eu falado nos livros pronto eu sei que eles vão chegar quando chegar o dia estás a ver a tal calma é a tal calma eu sei que eles vão chegar calma isto é incrível porque eu já tenho os livros desde dezembro e finalmente chegaram a terras angolanas porque é uma dificuldade que a gente tem em Angola é fazer com que o correio ande para trás e para a frente não é fácil é uma coisa tão básica aqui nós pomos uma carta no correio e amanhã está lá e tu estás à espera de dois livros minha querida eu só quero tu me mandes uma fotografia com os livros mas põe a leitura e a escrita sim adoro poesia e é quase uma rotina minha todos os dias eu ler um poema seja pela internet seja num livro eu eu são poucos os dias em que eu não leio um poema um poema ao acaso de autores que eu não conheço é aquele fiz uma rotina fiz disso uma rotina e já partilhei isso até no facebook algumas vezes já publiquei até alguns poemas e já disse já dei a dica às minhas amigas olha eu todos os dias leio um poema olhem que isto faz muito bem experimentem que isto é muito bom isto funciona como bálsamo como renovação e é por aí é por aí a leitura e a escrita é para ti uma terapia para além de te alimentar a alma também te ajuda a limpar a alma sim eu eu tenho eu tenho quatro quatro tipos de terapia que funcionam em pleno comigo é ler ouvir música escrever e cozinhar são quatro coisas que eu faço faço sempre é a criatividade da mulher a rolando nós crescemos nós crescemos a comer com a família à mesa certo crescemos a dançar nas farras de família nós aprendemos a cozinhar e adoramos escrever adoramos a emoção escrever ou ler tudo que seja muito emotivo está-nos nas veias acho eu não é eu acho que há uma intensidade em ser mulher em Angola que eu sinto quando estou aí aliás eu sinto-me intensamente mulher em todo o sítio mas aí eu sinto-me ainda mais mulher porque estou sinto-me muito viva muito próxima da terra-mãe da terra-chão sabe Flute que eu uma das preocupações quando quando vou para um emprego novo já trabalhei em empresas diferentes ao longo dos meus 37 anos de carreira profissional é logo saber se são empresas que têm dress code porque eu adoro eu adoro hoje ir com as miçangas amanhã ir com o lenço florido a fazer de cinto é o que eu gosto muito de cor de vida de ter liberdade sobre mim mesma então já trabalhei numa empresa em que havia dress code e para mim é das coisas mais horríveis mas aqui felizmente tenho tenho essa liberdade também aqui no Namib e então uso e abuso porque a tribo mucubal que é a tribo desta desta região é uma tribo com eu costumo dizer que tem um style que é tão fashion eu costumo dizer todos esses criadores e todas essas esses desfiles de moda de Milão estão mais do que batidos pelas nossas mucubais elas são autênticas estilistas e são inspiradoras são inspiradoras para nós termos vaidade querermos vestir-nos de uma forma alegre bonita olha eu já passei pela rua e vi uma mucubal e disse olha que interessante aquela conjugação e vou começar a usar também as miçangas e os adornos e é uma coisa é verdade aliás eu estou com elas aqui tu estás com elas aí eu acho que é uma coisa eu aliás eu tenho eu tenho um poema que escrevi sobre a saudade e escrevia com miçangas sobre contar miçangas e contar saudades Raquel alguma vez escreveste uma poesia sim já já várias vezes já escrevi vários poemas é só por curiosidade porque eu sei eu sei que tu lês e geralmente quem lê também depois sente a vontade do ler para terminar Raquel e mais uma vez digo eu adorava que isto fosse duas ou três horas de conversa mas há de ser outras ocasiões vamos fazer um pequeno jogo para encerrar eu vou-te dizer uma palavra e tu respondes-me com a que te for mais emotivamente próxima do que eu te digo pode ser? pode ser ok então mulher poder força miçanga muito bom miçanga alegria identidade terra amor cheiro chuva chuva sei lá benção vento 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 para mim é resiliência estás a ver porque é que eu gosto tanto do vento mar mar liberdade mar é liberdade ok e vamos acabar com duas angola amor eterno paixão e Raquel Raquel essa é a mais difícil essa é a pergunta é a pergunta de mil dólares Raquel é é coragem é é aventura sem dúvida Raquel foi um prazer foi uma honra foi uma alegria uma satisfação e um orgulho de falar contigo e de sentir as tuas palavras a tocarem-me tão profundamente eu espero que o teu testemunho as tuas palavras cheguem a muitas mulheres que possas de alguma forma representar a mulher angolana porque tu tu e eu falamos sobre a mulher do povo e tu uma mulher moderna com cultura e com alguma estabilidade tanto quanto é possível a cada um gerar de certa forma representaste aqui e falaste pela mulher angolana seja ela de qual de qual extrato social for eu terei imenso gosto e deixo-te já a pulguinha atrás da orelha a dizer que vou querer falar contigo mais vezes mais a miúde sobre vários temas mas agradeço-te do fundo do coração em nome do Mulherio das Letras ter estado comigo ter esperado o dia inteiro termos superado a prova de ontem a net não estar boa e a chuva não nos deixou falar e agradeço-te acima de tudo o teu sorriso obrigada eu muito obrigada por me teres dado essa honra sinto-me privilegiada obrigada a nós vou-te só deixar se quiseres deixar uma mulher uma mensagem para a tua mulher para a mulher angolana o que dirias que nunca desistam dos seus sonhos e que sonhem sempre porque sempre que uma mulher sonha qualquer coisa acontece geralmente é uma coisa boa concordo subscreve e assino por baixo boa noite Raquel boa noite um beijinho obrigada beijinhos e aí